Ui, como é bom tirar um cochilo Nossa, velho, tô dois dias Aguentando aquele cara lá Bom, vou dormir, um pouco, né Caraca Ele tá dormindo, né Então, é bom Eu ir naquele, ao sapão dele, né Por favor, que casa dele Mas tomara que ele não esteja lá Caraca, velho Caraca, eu tenho que ir lá Mano, eu tenho que entrar aqui, mano Eu quis ver o que ele tem aqui Mano, mas eu tenho muita certeza que eu vou vir aqui Mano, ele não, nossa O que aquele cara faz de tão ruim, velho Aquele cara não deve ser uma pessoa do bem, velho Bom Caraca, é cheio de teia, de aranha, velho Parece aquele negócio do T-End, mano Bom, mas o que eu tô fazendo não tem nada a ver com Minecraft Então Bom, vamos lá Vamos voltar Deixa eu ver se as coisas tá tudo bem aqui atrás Bom Nossa, parece que ele tá lá em cima Nossa, tá caindo um sapão aqui Caraca Mano Mano, eu tô com muito medo Vou perguntar pra ele o que que tem aqui, velho Primeiro eu tenho que tirar ele daqui Velho, aquele cara não é uma coisa boa Nossa Nossa O que que é isso? O que é isso? O que ele colocou ali, velho? É lava Parece que eu tô vendo Tô vendo uma coisa de diamante ali Será que é ele? É, tá caindo um pingo de lava aqui, velho O que que ele tá fazendo, mano? Cara, o que que você tá fazendo aqui? O que que você sai da lava? Cara, o que que você faz, velho? Que você é assim do mal? Cai aí Fica aí embaixo Pensa um pouco o que que você fez Cara Vé Nossa Fica aí Eu vou te prender Eu não tô nem aí com você Você tá preso, tá? Você tá preso em nome da lei Se você sair, você vai morrer em nome da lei Tá? Eu tô olhando pra você, tá? Seu criatura Parece que você é o que? Você acha que você é quem? Posso te matar aqui, tá? Doidão Você não é Isso daqui Não é brincadeira Nós já somos adultos Temos Nós já somos maiores de 18 anos Você tem quantos anos? Fala aí Fala 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 mais alto Fala mais alto Fala a sua idade A idade da sua mãe eu tenho Fala Fala a sua idade Eu... Ó Antes que eu te mato Ó Na próxima vez... Ó Não fez que me conhece Você não me conhece Tá? Na próxima vez eu quero ver tudo limpo aqui Na próxima vez eu quero ver tudo limpo aqui Escova os dentes Hum... O cara não me conhece Não, não sei não, hein Ah, velho Tomara que ele morra apodrecido lá Eu quero que eu possa poder entrar no meu lugar secreto Roubar as minhas coisas Ai, meu Deus Aquele cara, velho Ele... Ele acha só porque ele tá preso O cara não acha que é quem? O Bambam? O Léo Strombra? Quem que ele acha que ele é? Mano, ele acha que... Ele acha que... Aqui nesse lugar tem muitos segredos É, muitos segredos... Ah... Muitas riquezas também Muitas riquezas... Nossa Peraí Esse lugar... Nossa Parece familiar Parece um lugar que alguém da minha família nasceu Parece que... Parece que meu pai nasceu por aqui Por isso que eu vim morar aqui Peraí Ele disse que morreu numa caverna Meu avô disse Mas vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui O quê? O cara conseguiu sair, velho? Bom... Por que você tá fazendo isso tudo, velho? Tô te vendo Tá? Não espirre em mim Não espirre em mim Fica aí embaixo Fica aí Cai nesse buraco Sai daqui, seu degônio O quê? Eu que sou do mal aqui? Você tá achando o quê, moleque? Eu não quero que eu te mato aqui afogado não, né? Eu quero que eu te mato Na próxima vez eu quero ver tudo limpo aqui, tá? Escova os dentes, maluco Sai fora, feita Fé de bunda Não Velho, você quer morrer? Você acha que eu tô de brincadeira com você, Fim? Eu também não, cara Fala... Fica direto aqui, cara Você tem postura Sabe que daqui tem Um monte de sem-strike viver aqui? E tira esse ouvido aqui Sabe que tá à noite Não prega Cara, você tá achando que é quem, velho? Tô três dias aqui nessa bosta, nessa bagaça E você tá achando que é quem? Eu tô achando que eu sou o cara que destruiu essa vida inteira Cara, por favor, por favor, ó Eu te soltei, tá? Tá continuando aqui o negócio Por favor, senão eu te derrubo nesse poço Adeus Adeus? Tá bom Será que eu quero ter uma base secreta aí, velho? Tá bom Não sei Vou descer lá Uh Meu Deus do céu, cara Ai O que você tá fazendo aí? Você vai morrer Você vai morrer? Não, não, não Cara, por que você tá... Por que você tá zoando, cara? Tem aqui uma passagem pra você, cara Você era toda brincadeira o tempo todo Você não botou fogo porque você não quis? Ou você é do mal mesmo? Caraca, esse cara não é uma pessoa boa Você é uma maior influência Bom, pessoal Ó Não, pessoal, não é Olha Meu amigo, tem um bloco ali E tem uma passagem aqui pra você Bom Eu não tô te obrigando a nada Se você quiser se matar, que se mata Foto Mas você Que apodreça aí Eu não vou tá mais ninguém aí Vem O cara acha que é quem? O dono da vila Que tá mandando essa bagaça aqui É eu que tem muitos aldeões aqui escondidos de você Cara, você tem muita gente com medo de você Eu cheguei aqui achando que você era uma boa pessoa Mas você e eu tava errado Hã? Eu tô errado? Mas você é uma má influência Você não presta Você é um lixo Você é uma bosta Merdinha Merdinha nada Fala mais Olha o que eu não ouvi Merdinha Merdinha nada Merdinha é um pé na orelha Antes meu professor de matemática falava assim O pé na orelha Onde você atirou? Não Tem um bioma de... Outro bioma aqui Por aqui O cara nem sabe subir do lugar Velho Eu não tenho culpa de se matar Não passa Só o sapo Ninguém pode descobrir o segredo Que tá Não tá Só vou... Não Você não pode entrar Posso entrar sim Segredos importantes lá Tem muitos segredos importantes Ah, eu já entrei lá Entrou não Tá, entrei sim Não sai Não Sai daqui, sai daqui É bom Não, não, não Não, não Não, você tem que me esconder Velho Tem que sair correndo Corre, 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 corre Por aqui, por aqui Boa Droga Boa, boa, boa Aqui tá bom Boa Eu tenho que me esconder aqui, velho Ele tá descendo Se ele chegar aqui eu mato ele, velho Que que é isso? É ratos? Caraca Como é que você sabe meu nome? Como é que você sabe meu nome? Como é que você sabe que meu nome é Gustavo? Hein? Eu não te disse nada Como é que você sabe? Porque eu sei É porque você é uma má influência, não é? Boa, eu tomo bem escondidinho Como é que você sabe meu nome? Me aguarde Cara, eu não Mano, esse cara parece uma pessoa que eu não O cara deve ter um problema na voz Só pode ser, mano Pra falar desse jeito Cala a sua boca Nossa, meu cara deve ter um fone de ouvido, velho Como é que ele consegue me ouvir daqui? Bom Não, eu vou esperar ele aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu quero o sapão Perde o sapão Caraca Parece que ele tá descendo Nossa Dá pra ver o brilho do diamante daqui, velho Olha lá Caraca, caraca, caraca Não Por favor, eu quero por favor Mano, o que que ele tá falando? Esse cara parece que tem algum problema Só pode ser, velho Caraca, caraca, caraca Caraca, velho Cadê ele? Velho Cara, cara, cadê você? Você tá me ouvindo? Ele tá subindo ou tá descendo? Oh, meu Deus Tô vendo o brilho do diamante Oh, meu Deus Ele caiu Ele caiu aqui, meu Deus Ele tá por lá Ele tá por lá Que medo, velho Ele tá subindo Ele é muito burro, velho Eu tenho que dar um jeito de fugir Eu tenho que dar um jeito de fugir É, eu vou fugir É agora ou nunca Caraca, ele tá colocando fogo na mesma casa dele, velho Por que eu fui tentar fugir, mano? Como é que eu vou sair daqui agora? Esse cara Esse cara é o quê? Ele é o quê? Morder? Eu acho que ele é meu eu do reverso Cara, o que você tá fazendo aqui? Eu acho que ele é meu eu do reverso